Vou te mostrar agora que um trabalhador da Tailândia encontrou uma solução que é bem arriscada até para não perder preciosos minutos no intervalo dele durante o almoço. Este rapaz de 20 anos de idade trabalha na limpeza de janelas de edifícios e não costuma descer para se alimentar. Neste caso, por exemplo, ele almoçou pendurado a cerca de 180 metros de altura. A construção onde o jovem atuava tem 34 andares e é um famoso arranha-céu. De acordo com o operário, a descida para comer iria demorar demais e por isso mesmo ele prefere almoçar tendo uma vista privilegiada como essa e curtindo um ventinho no rosto.